A ação tem capacidade para atender 1 mil pessoas por dia. A Semana da Saúde Visual oferece serviços de mapeamento de retina, fundoscopia, verificação de pressão ocular e outros serviços. E o melhor de tudo, sem custo algum. O local de atendimentos é na Igreja Evangelica Ceia, no centro de Bragança. Para obter os serviços, os interessados devem levar documentos pessoais, como o RG e cartão do SUS e garantir sua senha. Bom, nós temos uma pretensão de mil pacientes dia, né? Nós temos capacidade para atender mil pacientes dia. Então, Bragança não poderia ficar de fora desse grande projeto social que nós temos no hospital. Então, Bragança foi incluída em nossa agenda e, graças a Deus, realmente está sendo um sucesso aqui em Bragança. Então, você que está nos vendo, que está em casa, que já está com dificuldade na visão, venha participar desse grande projeto que nós estamos fazendo. E ainda vamos ficar até sexta-feira aqui com a Ação da Saúde Visual. A Ação é uma iniciativa do Hospital Rodrigues Landim, referência em tratamentos oftalmológicos. Bom, esse projeto é do Hospital Rodrigues Landim, hospital de referência em oftalmologia no norte e nordeste do país. Bom, o projeto começou ontem, de segunda-feira, e vai até sexta-feira, com vários tipos de exames totalmente gratuitos. Entre um deles, a fundoscopia, que é o fundo de olho, né? E também temos a tonometria, que verifica a pressão ocular do paciente. A Semana da Saúde Visual iniciou nesta segunda-feira e deve durar até sexta, dia 30, das 8 às 17 horas. A continuação. Obrigado.